Glória a Deus! It's all about Jesus, não é? Tudo é sobre Jesus. Mas sabe por que tudo é sobre Jesus? Porque nós estamos vivendo num tempo onde a glória dEle não está mais oculta. Fala para o seu irmão que está do seu lado, a glória não está mais oculta. Nós não precisamos mais esperar a manifestação da glória de Deus. A Bíblia diz que ela já foi manifesta. Ela já está manifesta. Sabe o que nós precisamos agora? A Bacub fala, nós precisamos ter conhecimento da glória de Deus. O problema é que muitos de nós sabemos que existe uma glória, alguns nem sabem que existe, isso não muda o fato dela estar aqui. Não muda o fato dela estar pairando sobre a terra. Mas chegou um tempo onde nós precisamos ser proclamadores. Diga a mim comigo, ser proclamadores. Proclamadores, para que as pessoas conheçam, tenham conhecimento da glória de Deus. Nós somos chamados para ser esse povo. Esse povo. Porque não basta saber da verdade. Você precisa ter uma revelação da verdade. O fato de você ter conhecido a verdade, simplesmente de ouvir falar, não te liberta. A palavra do conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. É um conhecimento revelado. É uma palavra revelada de quem Cristo é. E nessa manhã, Deus, Ele quer te levar a um lugar, uma posição em Cristo, que Ele vai te revelar. Um lugar que talvez você não estava vendo, você sabia que existia um lugar assim, mas Deus, Ele quer te colocar nesse lugar. Então, parem de fazer perguntas para os céus. Porque Deus, Ele não responde perguntas. Deus, Ele só responde respostas. Como assim? Deus, Ele não te responde quando você pergunta a Ele. Mas Ele te responde quando você dá uma resposta para Ele. Deus, Ele está esperando a tua resposta. Ele está esperando a tua atitude. Sabe por quê? Porque naquela cruz Ele falou assim, está consumado. Não tem mais nada para eu fazer. Agora é com vocês. E qual é a resposta que você tem para Deus? Deus, Ele espera uma resposta de você. Ele está esperando, Ele está numa expectativa. A Bíblia diz que a criação geme, geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Pare de se questionar com Deus. Comece a dar uma resposta para aquilo que você já sabe de Deus. Comece a agir em Deus. Comece a manifestar em Deus. Comece a se mover em Deus. Deus, Ele não vai responder a tua pergunta. Mas Ele vai trazer uma resposta quando você der uma resposta para Ele. Amém? Aleluia! Nós vivemos um tempo de avivamento, você crê nisso? É um tempo onde a igreja de Cristo, ela está mais uma vez sendo inflada por Deus. E a minha grande questão no meu interior, fala a respeito de, cara, como que a gente pode fazer para não sair disso? Porque você olha na história, acontecem avivamentos e mais avivamentos. E parece que sempre um tempo depois aquilo se torna como uma névoa que logo dissipa. Mas sabe o que eu notei dentro desses avivamentos? Não foi o movimento que era errado. Mas o problema estava na continuidade do movimento. Deus, você já ouviu isso? Deus, Ele não é um Deus de uma nova geração. Deus, Ele é um Deus de uma próxima geração. Grave isso? Preste atenção. Deus, Ele não é um Deus de uma nova geração. Ele é Deus de uma próxima geração. Porque se Ele tiver que fazer uma nova, significa que a geração anterior falhou. E às vezes o avivamento acontecia porque na próxima geração, ela falhava. E aí Deus tinha que levantar uma nova geração. Eu não quero ser parte disso. Eu quero ser parte da próxima geração que Ele está levantando. Eu quero ser aquele que vai manifestar algo em uma próxima geração também. Só que o segredo para você ter esse sentimento de próximo, esse sentimento de manifestar algo que você tem em outro, você só consegue fazer, baseado em um voto de aliança com Deus. Você precisa ter um voto com Deus. Deus, Ele é um Deus de aliança, amém? Ele é um Deus que Ele espera de você um compromisso com Ele. Ele não quer que você venha aqui no culto. Ele não quer que você faça o teu devocional. Ele não quer que você dê o seu dízimo. Ele quer você, Ele não quer as coisas que você faz. Ele quer quem você é. Ele quer fazer uma aliança com a criação que você é, com o filho que Ele te transformou. É isso que Deus Ele espera. Essa é a expectativa, a manifestação dos filhos. Mas só é filho, aquele que tem uma aliança com Cristo. Você está comigo aqui? Só é filho, aquele que tem uma aliança com Cristo. Aquele que tem um voto de comprometimento, onde Ele resolveu fazer participante do sangue de Jesus. O sangue, Ele é um grande símbolo na Bíblia. Esse símbolo, Ele fala símbolo, e o grande símbolo do sangue, Ele fala de vida sendo transferida. E quando a gente faz uma aliança com Cristo, Ele transfere a vida dEle em nós. Ele transfere a vida dEle em nós. Muitas vezes a gente vê, e o cara já pregou isso aqui outras vezes. Não, não vá, não vá na balada. Não, não vá. Se você for, você vai cair. Sabe o que é aquele infeliz? Vai e caga a balada. Não é porque, lá, nossa, lá estava muito forte, aí a tentação. Óbvio que a tentação você tem que fugir dela. Mas quando você tem propósito de ir na balada, aí é outro que é isso. Aí você está manifestando algo que Deus Ele anseia que você faça. Se você vai na balada só para ir curtir, te garanto, velho, cuidado que você não vai aguentar o meu fio lá dentro. Mas quando você decide ir para um lugar onde há trevas, e Jesus era o cara que mais andava nas trevas, os fariseus olhavam para Ele e falavam, cara, esse cara está na mesa de pecador, está na mesa de publicano, o cara que cobra impostos, o cara que é odiado, prostitutas. Como que Ele está lá? Muitas vezes os fariseus se levantam na tua vida e falam, como que você ainda tem essas amizades? Só que a questão é que alguns têm essas amizades porque eles anseiam por essas amizades. Mas Jesus Ele anseiava mais do que aquelas amizades, Ele anseiava a vida daquelas pessoas. E por isso Ele gerou uma próxima geração. Ele gerou uma aliança com ela. Ele gerou um voto com aquela geração. Deus Ele quer usar você para se conectar com as sopas, não simplesmente para ter um bom nível de relacionamento, não para simplesmente passar um tempo juntos. mas Deus quer que você seja uma resposta para aquela pessoa. E aí Deus vai te responder à altura, e você vai ver trevas ruindo, sendo desfeitas, o reino de Deus descansando. Aonde você está hoje em Deus? Você conhece Ele? Você acha que você se relaciona com Ele? Ou você tem uma aliança com Ele? Deus Ele quer uma aliança com você. Amém? Quem quer uma aliança com esse Senhor? Eu quero uma aliança com esse Jesus. Eu quero uma aliança onde Ele vai marcar a minha vida, e eu serei alguém diferente? Eu vou ser alguém que resplandece luz? Alguém que as pessoas olham e não entendem? Por que esse cara é tão esquisito? Bonito, mas esquisito. Sonho, sonho. Eu faço piada, guardo o microfone, é sacanagem esse, né? Cara, Deus, Ele anseia ganhar o teu coração, a tua vida, Ele anseia fazer uma aliança, Ele anseia que você tenha um voto com Ele. Ele anseia gerar um vínculo tão intenso contigo, que nada nem ninguém pode te tirar disso. Você já ouviu falar do voto de Nazareu? Quem já ouviu falar desse voto? Rebuta a mão pra mim. Pouquíssimos. Você já ouviu falar de Sansão e Dalila? Levanta sua mão. Ah, melhor eu ver. Você lembra que Sansão não podia cortar o cabelo? Lembram disso? Se você lembra, diz amém, porque eu não consigo ver a sua manifestação. Aleluia. Você lembra disso? O fato de ele não poder cortar o cabelo, sabe por quê? Porque ele tinha o voto de Nazareu. Tinha outra coisa que ele não podia fazer. Ele não podia beber vinho. Fruto da vida. Que a uva produzisse. Ele não podia nem comer a uva, nem o bagaço. Fazia parte do voto. E a terceira coisa, ele não podia tocar em corpo de morto. A instrução é que ele não podia evitar de chegar perto. Mesmo que a mãe dele tivesse morrido, ele não deveria chegar perto. Isso era o voto dele. Por isso que ele tinha aquela força, que você lembra da historinha lá, que você já ouviu algum dia, que Sansão tinha uma força violenta e matava todo mundo. Ele tinha essa força por causa dessas três coisas. Que era uma aliança que Deus tinha feito com ele. Só que, essa aliança não começou em Sansão. Começou na mãe dele. A mãe dele, em Juízes 13, se chamava Zorá. E ela recebeu a visita de um anjo. E esse anjo falou assim para ele. Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher. Ele disse, Eis que é estéreo e nunca tiveste filho. Porém, conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te de que você não beba vinho ou bebida forte, nem coma coisas imundas, porque eis que você conceberá e dará à luz a um filho sobre cuja cabeça não se passará a navalha. Porquanto o menino será Nazileu consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar a Israel. Essa era a mãe de Sansão. Ela foi chamada para conceber um filho quando ela nem podia ter. E a primeira palavra profética que eu quero liberar sobre a igreja dessa cidade, que é onde há igreja estéreo. Hoje, Deus está colocando vida no ventre. Esse dia das mães é um dia de concepção no ventre da igreja dessa cidade. Onde Deus vai estar gerando Nazileus. Filhos com propósito. Eu libero essa palavra. Se você recebe, diga amém. Aleluia. Você é esse filho. Você é esse filho dessa igreja. Sempre quando a gente tem mulheres na Bíblia, a Bíblia usa uma linguagem profética para representar a igreja como uma mulher. E a mãe de Sansão é uma linguagem profética de quem a igreja é. Só que sabe o que a igreja precisa fazer para gerar um Sansão? Antes deles ter o voto, ela precisa fazer o voto. Você vira ali comigo e fala, e você também não vai beber bebida forte. Você também não vai se contaminar. Hoje eu quero desafiar vocês a fazer um voto de Nazileu. Não se preocupe, você vai poder continuar cortando seu cabelo. Você vai poder continuar tomando suco de uva na ceia. Você vai poder continuar indo ver logo na sua família. Porque aquilo que é na sombra do Antigo Testamento, no Novo, se tornou algo que é mais do que simplesmente um ato, ele é um princípio para nós vermos. Deus nos chama para esse voto, para nós termos esses sanções, esses filhos de propósito, esses filhos de aliança. Ele pede para que a gente não beba do fruto da vida. Sabe o que o fruto da vida significa para mim e para você? O fruto da vida significa eu tenho a certeza de que eu não vou me entreter com coisas que não provém do Senhor. A vida fala a respeito de alegria. O vinho fala a respeito de alegria. O vinho fala a respeito de entretenimento. quando você vê na Bíblia lá, a festa e tal, sempre tem vinho. Porque vinho fala de entretenimento. Só que em João 15, Jesus fala assim, eu sou a videira verdadeira. eu sou quem estou ouvindo o vinho verdadeiro. Transliterando um pouquinho. Se existe uma videira verdadeira, porque existe uma videira falsa. e hoje eu quero te convidar a você não se entreter com a igreja falsa. Uma igreja que simplesmente quer te dar programação, quer te dar coisas para fazer, porque Deus não está preocupado com o que você faz. Grave isso. Ele está preocupado com quem você é. Ele está preocupado se você está ligado com Jesus. Se você está ficado nessa videira, onde tem a verdadeira alegria, o verdadeiro entretenimento. Esse é o primeiro voto que Deus quer que você assuma. Que você se conecte com a videira verdadeira. Que você não busque entretenimento, mesmo que seja dentro da igreja. Entretenimento que não edifica. Coisas que não te somam. Você pode jogar videogame? Pode, velho. Não é pecado jogar videogame. Mas cuide o quanto isso te tira do foco. O quanto isso te entretém. O quanto isso te distrai do propósito. Você pode fazer exercício físico? Pode. A Bíblia diz que tem pouco proveito. Você só fica bombado. Bombado. Mas é bom? É bom. Só cuidado quando você se prende a uma coisa assim. você pode perder o foco. Você pode gastar tempo se entretendo com coisas que não são do reino. Você pode trabalhar? Você pode, deve. Mas para muitos trabalha entretenimento. Já ouviu falar daqueles workaholics? Pessoas que são viciadas em trabalho? Aquilo é o... Nossa, precisa trabalhar. Meu Deus do céu. Mas tem gente assim. E às vezes isso é o que entretém ela. É o entretenimento dela. Às vezes a gente acha que entretenimento é só diversão. Jogar boliche. Aleluia, joguei um. Mas é mais do que jogar boliche. É mais do que trabalhar. É você ter um entretenimento em Deus. Onde Deus Ele é manifesto. Amém? Deus te chama para isso. Deus te chama para isso. A outra coisa Ele fala não toque em corpo de morto. O que Ele quer dizer com o morto? O que gera a morte? Quem sabe me dizer? Pecado. O que Ele está falando? Cara, você pode estar até perto, mas não entra nessa. Jesus Ele andava como pecador. Você acha que Ele falava só palavras bonitinhas assim que contavam para Jesus? Você acha que não escapavam os palavrões assim? Ah, seu! Né? Filhos da pátria. Né? Você acha que não escapavam? Só que existe uma diferença entre você ser um peixe na água salgada e você ser um peixe salgado. um peixe por mais que viva na água salgada a vida inteira dele a carne dele continua sem o problema é quando a nossa carne começa a pegar esse sal. Quando a gente começa a tocar demais no morto e a gente começa a morrer junto com ele. A gente começa a achar que aquilo que ele está fazendo é normal. Você começa a olhar e ver que todo mundo adultera e você fala ah cara adultero nem é tão assim cara o cara estava infeliz ele estava triste precisava de alguma coisa para aliviar a cabeça não! Mas a novela prega isso você olha aquele teu amigo lá o cara fica pega todas as menininhas ou aquela menina que vai com todos os piados você começa a andar nesse meio e você começa a arrassar você ficar uma vez dar uns beijinhos não dá nada você pode andar no meio deles pode deve mas você não pode deixar tua carne salgar você não pode deixar o morto sumir esse lugar Deus ele quer te tirar desse lugar Deus ele quer te colocar num lugar de santidade não tocar em corpo de morto significa santificação o que que é santificação é um processo onde eu não me deixo contaminar com as coisas que estão ao meu redor Jesus ele era assim ele andava no meio de um monte de pecador mas esse pecado não entrou na natureza dele e a terceira coisa que ele tinha que fazer quem lembra não podia beber David não podia tocar em corpo de morto e não podia raspar a cabeça deixei essa pura chegar mais fácil lembrar não podia raspar a cabeça o que que significa cabeça a cabeça fala de cobertura o cabelo da cabeça você pegar na bíblia lá você vai ver um monte de textos a respeito disso não tenho tempo de tratar isso com você mas afunda duraria mas eu não tenho esse tempo mas o que acontece raspar a cabeça fala de quando a gente fala que não precisa de autoridade sobre nós Jesus Jesus quando ele quer que você assuma esse voto de Nazileu ele quer que você se ponha sobre autoridade porque a autoridade é por seu bem ah não mas ela não deu para o meu pai meu pai não sei o que não mas teu pai está lá para o teu bem não porque a Dilma opa mas ela está lá para o seu bem por incrível que pareça e existe um lugar onde a gente precisa entender que em Deus ele é a nossa maior autoridade e essa não erra nunca e muitas pessoas sabem o que Deus anseia mas não fazem sabe o que significa isso? que você está saindo da autoridade dele você está raspando a sua você está descobrindo a sua quando você conhece uma vontade de Deus e você não a faz é como se você raspasse a sua cabeça e o que acontece com o Sansão quando ele raspa a cabeça? camuxim perde toda a força no nosso dia a dia nós vamos ser desafiados em Deus Abraão o homem de Deus foi desafiado imagina se nós não vamos ser Deus pegou e falou assim vai lá e mata o seu filho para mim eu quero o seu filho eu quero a vida do seu filho sabe o que Abraão fez? filho temos que fazer um sacrifício vamos lá comigo chegou no pé do monte o filho olha para o pai olha em volta não vê bicho nenhum né? pai acho que você esqueceu sacrifício não veio Deus sabe não fica tranquilo Deus vai prover aí eu vi vamos lá chegou subiu amarrou o filho dele lá reguei o punhal e sem disturbiar ele ia fazer o sacrifício da promessa da herança e de repente parece um anjo não Abraão não precisa Deus conhece o teu coração ele entendeu que você de fato adora está aqui um cordeiro Deus traz um cordeiro mas você sabe porque que Abraão estava disposto a sacrificar o filho dele não porque ele sabia que Deus ia dar um cordeiro mas Paulo disse que ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar o filho dele dos mortos isso é crer no Deus e saber que está sob uma autoridade legítima uma autoridade que não valha e por mais louco que Deus parece que te impeça você está disposto até o fim para fazer aquilo que Ele te pediu você não raspa a sua cabeça você não sai dessa autoridade Deus nessa manhã te desafia ser um nazireu para Ele a você parar de se entreter com coisas que não são a videira verdadeira a você parar de tocar no corpo de mortos não se contaminar como Hebreus diz correndo e saindo do desembaraço do pecado que tão de perto me rodeia eu corro para o alvo o pecado está ao teu redor mas você não pode se contaminar com Ele você não pode se salgar com Ele e terceiro não saia da cobertura de Deus não saia daquilo que Deus te pediu para fazer não saia daquilo que Ele tem te dito Ele tem colocado coisas no seu coração e Ele sabe que Ele tem te chamado e tem pedido para você fazer coisas e você não tem feito Ele tem te pedido coisas e você não tem ido ao encontro Dele você tem andado com a cabeça raspada diante de Deus sem força fraco muitas vezes como escárnio dos outros como sanção ficou no final da sua vida ele estava cego e era usado para entreter os filhos teus para eles zombarem de sanção mas uma coisa aconteceu no final da vida de sanção a Bíblia diz que no final da vida de sanção o cabelo voltou a crescer o cabelo voltou a crescer sanção entendeu que ele podia voltar a Deus por mais que ele tivesse quebrado essas três coisas ele quebrou na sua vida foi pego como prisioneiro foi aprisionado estava num lugar de cativeiro no final da sua vida o cabelo começou a crescer novamente porque nosso Deus é um Deus de esperança é um Deus de vida é um Deus que vai fazer o seu cabelo crescer é um Deus que vai fazer uma aliança nova com você e a Bíblia diz que sanção assustou mais filhos de Deus com a sua morte do que na sua vida você está disposto a morrer para matar mais filhos de Deus você está disposto a se entregar para fazer essa aliança você está disposto para ser esse ventre dessa igreja que vai gerar gerações de propósito próximas e próximas gerações de avivamento você crê que você pode ser isso diga a mim por favor mostra que você está vivo aí que você crê que você é esse que tem essa voz profética dentro de você eu não sei o que você vivenciou eu não sei se você rasou o teu cabelo mas eu te trago uma palavra de esperança nessa manhã Deus vai fazer o teu cabelo crescer de novo e se você não tinha essa aliança com ele ele vai fazer essa aliança com você ele vai fazer essa aliança com você ele vai fazer você não sei por essa aliança eu pergunto de novo quantos querem ser um nazireu de Deus quantos querem ser um nazireu de Deus se coloque de pé no seu lugar no seu lugar